Conheça as novas cozinhas de aço da Color Mac. Com os novos módulos independentes, fica fácil montar a cozinha do seu jeito. Você configura de acordo com a sua necessidade. É a beleza e flexibilidade do planejado com a durabilidade e qualidade do aço. A bancada inteligente é uma inovação na categoria. Você organiza tudo o que precisa, sem ocupar espaço útil do balcão. É ideal para eletro, portáteis, galeteiros, temperos, talheres e itens de decoração. Há inovação que traz mais praticidade e exclusividade para a sua cozinha. O carrinho gourmet pode ser usado como extensor do balcão, além de transportar diversos itens para toda a sua casa. Use o carrinho enquanto cozinha, recebe os amigos de seus filhos na sala de TV, no churrasco com a família e na mesa do jantar para transportar utensílios e alimentos. Fica fácil compartilhar os melhores momentos com a família e amigos. As novas linhas possuem muito mais espaço interno, sem ocupar espaço na sua cozinha. Só a Color Mac tem aéreos com 30 centímetros úteis de profundidade. Fica fácil manter organizado tudo o que você precisa. Elegância e perfeito conjunto de cores e acabamentos para dar mais estilo e possibilidades de combinações. Os puxadores embutidos são novidade em armários de aço, com sofisticação, durabilidade, design inovador e perfeita integração para a sua cozinha. Os armários possuem opção de torre quente para seu micro-ondas e forno elétrico, acessórios independente para micro-ondas, além de portas de vidro, gavetão, múltiplas gavetas, opção para cooktop, As modulações podem ser levadas a outros ambientes, como lavanderia e varanda com churrasqueira. Novas cozinhas de aço Color Mac. Agora com mais espaço e muitas possibilidades. Color Mac. Facilitando a sua vida.